Música Tá perito e eu sei tá sol, domina as felinas jogando cifrão De carro tá confateado, no último volume eu vi no pancadão Adesivo dá até que filme colado no vidro perto do alarme E vejo ou se tampar os ouvidos, alguns se perguntam de quem é essa nave Caralho, pode segurar ou tem lança no muro e aqui vários loucos Os loucos de festa na minha casa só vai terminar só pela madrugada Minha vida vai tá liberada, vários foram as mina embraçada Quando terminar aqui só vai ver os loucos voltando pra casa Viu dentro da nave o possível mais ouviu Muitos loucos embrassado mas não caiu O baile tá milhão e só quem sabe Ela com um copo de whisky na mão Mina contentou no baile geral, percebeu que já tava bem louca Ela rodou o baile inteiro, quem chegava perto beijava na boca Não quer saber de trocar ideia, já partia pro que interessa Geral que tentava arrastar, ela dava fora pra curtir a festa Viu dentro da nave o possível mais ouviu Muitos loucos embrassado mas não caiu O baile tá milhão e só quem sabe Viu ela com um copo de whisky na mão Amanhecendo no outro dia ela não sabia o que tava fazendo Aí com o menor revoltado pegou seu carro e percebeu o movimento E ela naquele talento, surpreendendo a cada momento Ele ofereceu uma carona, ela aceitou e foi daquele jeito A mil dentro da nave o possível mais ouviu Muitos loucos embrassado mas não caiu O baile tá milhão e só quem sabe Viu ela com um copo de whisky na mão O baile tá milhão e só quem sabe